E quando Cabral morreu? Onde é que o Inávato estava? Estava lá na Conecrim, foi preso, aquele dia. Morreu não, Conex Matal. Eu morreu e quando vou morrer, naturalmente. Conex Matal, estava lá, foi preso. Militar na América, na altura, eu era comandante de junho de marido. Que mataca, Cabral? Eu nunca sabia, para dizer a verdade, nunca sabia. Estava lá, não foi preso na altura, não foi em Marroca, não tive nada de tempo preso. Puro para quem ser marinho, como pelo que surgiu do lado de Marinha, um dos comandantes de Marinha, Inocenso Canin, é que está o tiro? Era um comandante ligado a mim. Ele meia ser chefe de um lado e ele meia ser chefe de outro, porque ele virou político de partido e meia ser chefe de outro. Infelizmente, até me tentava, um deles, que era a reguinha com um papo de braço, que era segundo mecanista, e tinha que tentar safar, mas não deram ter que reservar para o fuzilado também. Intentar-se a falhe do melhor compoço. E isso é outra história, por isso que a gente tem que desenvolver o que estava a pegar. Mas porquê que eles fuzilavam? Eles fuzilavam que já, dois anos e tal, de uma parte direta. Isto foi uma averiguação feita para Guilherme Conateri, depois chegavam embaixadores de Algélia, de Cuba, de tudo que estava lá, eles faziam comissão e tudo, eles batam as fecas que eram responsáveis direto, quer dizer, recebiam o que estava a passar. Eles batam a posto de bar, que já tinha mais ou menos ideia de tratamento de bar. Nesse mesmo dia que ele é assassinado, o Samora Machel estava em visita oficial à República da Guiné. E no dia seguinte, Samora Machel ia visitar as nossas estruturas. Entretanto, na rádio Bissau, Spinelli ouviu que o Samora Machel também ia estar nesse tal dia. no dia seguinte, estava em Conacrí, que no dia seguinte ia estar nas nossas instalações, nomeadamente na Escola Piloto. E deu ordens para se prender os dois. Portanto, daí que eu digo que realmente o regime colonial estava por trás disso tudo. Porque em vez de apanhar um dirigente, apanhariam dois. A ideia não era matá-lo, a ideia era amarrá-lo e levá-lo numa barcaça para Bissau, para ser entregue a sepínula. Porque como Cabral dizia que nós tínhamos dois teres do Tratório Nacional Libertado, eles queriam desmistificar isso dizendo que não tínhamos nada e que só tínhamos confusão ou não sei o quê, não sei quantos. Então recrutaram todo esse pessoal para vir amordaçar e amarrar o Cabral, e Aristides Pereira também, para levarem para Bissau, para depois serem presentes à ONU, Nações Unidas, onde Cabral realmente muitas vezes já tinha realmente usado a palavra. Então foi aí que Cabral disse, não, eu toda a minha vida lutei para vocês não serem amarrados. A mim ninguém me amarrou. Mas depois de morte, amarraram-me. Cabral era tão visionário, ele era tão perspicaz, que ele conseguiu, antes de morrer, escrever um documento sobre as fases e se comprou para matarem, que os colonistas portugueses tinham para matar. Ele interceptou, interceptou um bilhete de um dos dois compelotistas, o Momo Touré e o Aristides Barbosa. Todos foram fuzilados. Foram fuzilados porque eles eram os cabecilhas do compelot. O Momo Touré era um grande militante do partido. Ele foi preso, porque uma vez saiu clandestinamente e foi participar numa conferência com o Cabral, salvo erro, na União Soviética. E a Pit conseguiu descobrir isso. Quando ele voltou a Guiné, foi preso. Ele foi enviado para o campo de concentração do Tarrafalo. Nessa mesma altura, o Spino recrutou o tal Aristides Barbosa, que era um mestiço, filho de Cabo Verdeano e de uma guinense, que aceitou passar por preço político para ir desmobilizar tantos do partido no centro de concentração do Tarrafalo. E um deles foi o Momo Touré. Nós já era pouco Cabo Verdeanos na luta, em comparação com a vastidão do guinense, mas nós lutávamos feito na Guiné, e ele tinha dois soluções. O Cabo Verdeanos que está até chegar a tomar frente, e o Cabo Verdeanos que está até chegar a ficar para trás, que nunca está aceitando. Então não tinha que tomar frente para a luta por aí avançar, porque ele não tinha que fazer formações. Por exemplo, tenho que fazer formação na artilharia. Frente a nível político ou militar? Militar. Militarmente. Politicamente, já o biropolítico era formato. Tinha muito mais guinense do que Cabo Verdeano, porque era Bill Duarte, Pedro Pires, etc. Já era uns seis ou sete, nada mais. O resto, virou político, era trinta e dois pessoas, o resto era tudo guinense. Portanto, politicamente era mais guinense, o que é normal. Mas militarmente, ali que foi o problema da luta. É que militarmente o Cabo Verdeano que chegava era logo comandante. porque eu estava a estudar a artilharia, que é um tiro indireto. É trinta quilômetros de distância. Tenho que saber fazer numa escala de um para quinhentos mil, que não tinha, com uma escala de artilharia de um para cinquenta mil. Que era aqueles que não conseguia, que recebemos a redução e tudo enquanto. Porque se eu vou que eu tinha escola, que a maneira que eu vou estar estudando. Houve sempre esse diferente entre Guiné e Cabo Verde. Porquê? Porque o colonialista português sempre dividiu para reinar. É natural. E sempre utilizou o Cabo Verdeano para perpetrar a dominação na Guiné. Não sei se sabes que a colunação da Guiné-Bissau praticamente tinha dois mil brancos. A colunação da Guiné é distinta da colunação, por exemplo, da Angola, de Moçambique. Os portugueses praticamente nunca se fixaram na Guiné. E havia gente que lutou todos esses anos contra o colonialista português, têm que conhecer o colonialista português. Porque eles não se fixaram na Guiné. Conheceram quem? O Cabo Verdeano, como chefe de posto, como administrativo. E que realmente foi uma peça, chave, que os colonialistas portugueses utilizaram para perpetrar, para dominar o povo da Guiné. Daí essa animosidade, se tu quiseres, dos guineenses em relação aos Cabo Verdeanos. Um dos graves problemas da Guiné era o problema de relação... Mas entre Cabo Verdeanos ou entre Cabo Verdeanos e guineenses? Olhe... Conei, já se sinto a camarada Cabral. Uma das grandes deceções minha... Foi fulano, que não está trabalhando em Vedeta, junto. Eu disse que marramos. Quando Cabral interpele esses fenômenos ainda, cara a cara, com uma rajada, que ele destruiu o baço, o fígado, não sei o quê, pedindo a Ana Maria que fosse chamar o médico e tal, eles aí já estavam frente a frente com o Cabral. Então aí que aparece um e diz, não, nós temos que acabar com ele, porque senão ele mata-nos. E foi aí que ele deram um tiro de pistola no olho. E foi aí que ele deram um tiro de pistola no olho. E foi aí que ele deram um tiro de pistola no olho. E foi aí que ele deram um tiro de pistola no olho. O que é isso? O que é isso?